Nossa, meu nome é Dudumbi Valeu, pai, vai lá, pode gravar o filme Tamo junto, cuidado aí, ó Que os homens tá na pista Vai lá curtir teu bairro Ai, você é brava O que tá fazendo aqui, moleque? Ó, vou contar pra tua mãe Sua cara, sua cara Tu derramou bebida no meu tênis Volta aqui, moleque Tu viu o que tu fez, não? Tu derramou o uísque no meu pé, moleque Tu tá maluco? Sabe o que acontece, não acontece? É, é isso aí Tu vai ser cobrado Passa na minha frente agora Isso é pra tu aprender Pra você me limita também Fica aí Tô subindo com minha nó aqui rapidinho